Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lu. Nesse vídeo eu vou contar pra você 10 curiosidades aqui da Itália. Você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like pra não esquecer, tá bom? Então vamos lá. A primeira curiosidade é o café. Os italianos amam café. Cada italiano consome cerca de 3,7 quilos de café por ano. É, é muito café. E é produzido aqui na Itália 14 milhões de café por ano. Segunda curiosidade, a Nutella foi criada aqui na Itália. Depois da Segunda Guerra Mundial, Pietro Ferreiro criou um doce, uma pasta com avelãs que tinha muito ali naquela região, açúcar e um pouco de cacau, porque o cacau estava muito caro nessa época. Então foi criado esse doce e foi muito bem aceito. E só em 1964 que foi transformado para a Nutella, que é pra passar no pão, como é hoje. E hoje ele é o homem mais rico da Itália. Ele não porque morreu, mas o herdeiro dele, que é o Giovanni Ferreiro. Então ele é o... Giovanni Ferreiro é o homem mais rico da Itália. Terceira curiosidade, os italianos são os que mais consomem pasta no mundo. Cada italiana consome cerca de 23 quilos de pasta por ano. E existem mais de 300 tipos de pastas aí nas prateleiras dos supermercados. Quarta curiosidade, o restaurante menor do mundo fica aqui na Itália, que se chama Solo Per Due. O próprio nome já diz, só pra duas pessoas. Ele tem uma mesa apenas e cabem apenas duas pessoas. Ele fica na província de Iriete, em Vacone. Quinta curiosidade, aqui na Itália existem cerca de 35 dialetos diferentes. Sexta curiosidade, todos os dias é jogado nas águas ali da Fontana de Treve, em Roma, cerca de 3 mil euros todos os dias. Tem a lenda que as pessoas jogando uma moeda de costas, elas retornarão ali pra Roma. Então as pessoas querem retornar e acaba deixando ali nas águas 3 mil euros todos os dias. E esse dinheiro é recolhido e levado pra projetos sociais. Sétima curiosidade. Os romanos amam tanto os gatos que existe uma lei em Roma que se alguém matar um gato, vai pagar até 10 mil euros de multa e pode pegar até 3 anos de cadeia. Em Roma existem mais ou menos 300 mil gatos. E eles são os únicos habitantes que podem ali, que são permitidos andar pelas ruínas ali de Roma. Oitava curiosidade. O número 17 é um número dado aqui como um número de azar. No Brasil é o número 13, aqui é o número 17. Então pra nós, que é a sexta-feira 13, aqui é a sexta-feira 17, que é uma sexta-feira não muito boa. Nona curiosidade. Quem já assistiu o filme Tartarugas Ninjas? Pois é, os quatro Tartarugas Ninjas foram dados os nomes dos quatro artistas mais famosos da Itália. Leonardo, que é o Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello e Raffaello. São os quatro artistas italianos. Décima curiosidade. A refeição completa italiana é feita em sete etapas. São elas, aperitivo, antepasto, o primo, que é uma pasta, risoto, risoto ou sopa. O secondo, que é o peixe ou uma carne. O contorno, que é saladas, vegetais, legumes. Depois tem uma fruta. Depois tem o dessert, que é uma sobremesa. Depois tem o café e depois tem o amatzacafé. O amatzacafé é uma espécie de licor, que é uma tradição deles. Que é para tirar o sabor do café e dar uma esquentadinha no estômago e no humor. São essas curiosidades. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece do like de novo. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijos, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho